O golpe que lançou essa vai pra todas as nozinhas Avisa pra sua amiga, começou a ousadia Já começou a ousadia Já começou a ousadia Vai 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 batendo o bumbum Junto com a sua amiguinha Vai batendo o bumbum Junto com a sua amiguinha Vai batendo o bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom Puxo o cabelo da amiga, puxo o cabelo da amiga Fala assim se soca malandro, é ouçadinho Puxo o cabelo da amiga, puxo o cabelo da amiga Fala assim se soca malandro, é ouçadinho Já começou a ousadia Já começou a ousadia Vai, vai, vai batendo o bumbum Junto com a sua amiguinha Vai batendo o bumbum, 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 bumbum Vai, vai batendo o bumbum Junto com a sua amiguinha Vai batendo o bumbum, 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 bumbum Puxa, puxa o cabelo da amiga, puxa o cabelo da amiga Fala assim se soca, malandro, é ousadia Puxa, puxa o cabelo da amiga, puxa o cabelo da amiga Fala assim se soca, malandro, é ousadia Fala assim se soca, malandro, é ousadia